A primeira segunda-feira de 2023 foi marcada por estradas cheias durante o retorno dos mineiros para casa. Para garantir a segurança dos condutores, a Polícia Militar Rodoviária realizou a operação Ano Novo Seguro. Na rodoviária de Governador Valadares, a situação não é diferente. Mais de 10 mil pessoas passaram pelo terminal desde ontem. Olha, balança! Como era de se esperar, estradas cheias com a volta do mineiro para casa. Na manhã desta segunda-feira, primeiro dia útil do ano, o movimento foi intenso na principal rodovia que liga ao leste de Minas, às praias do litoral norte do Espírito Santo. A operação Ano Novo Seguro, da Polícia Militar Rodoviária, prendeu o motorista deste carro no último sábado, ao flagrar o condutor dirigindo o veículo sem a placa dianteira. O para-choque foi amarrado no banco do carona. O teste do etilômetro constatou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O homem foi autuado pelos militares por embriaguez ao volante. Durante o patrulhamento preventivo, na véspera do Réveillon, a Polícia Militar Rodoviária deparou com o veículo Honda Civic com o para-choque solto. A porta do veículo estava aberta e o cidadão, durante o trajeto, ao passar pela viatura, a gente percebeu que ele estava com um olhar diferente, aparentando estar embriagado. Resolvemos fazer abordagem, retornamos, abordamos o veículo e constatamos que, além do para-choque estar arrancado, o condutor tinha se envolvido em um acidente que estava com sintomas de embriaguez. Realmente, ao fazer o teste com o etilômetro, acusou 0,63, já ocasionando crime de trânsito. Diante disso, o veículo foi apreendido, vai ser removido ao pátio, credenciado. O cidadão foi preso em flagrante de delito. Como nem tudo são flores, o dia de retorno do feriado no terminal rodoviário de Governador Valadares foi cansativo para essa família. Eu saí de Divino das Laranjeiras e fui para Tumiritinga. Foi muito bom, graças a Deus. Muito excelente. Na igreja, batizado do meu neto. Desde a tarde de domingo, dia 1º de janeiro de 2023, a movimentação aqui na rodoviária de Governador Valadares é considerada superior aos últimos dois anos. Para se ter uma ideia, considerando a tarde de ontem, domingo, dia 1º, à noite e amanhã da segunda-feira, dia 2º de janeiro, foram mais de 10 mil pessoas que passaram por esse terminal rodoviário. Em Galiléia, Galiléia. Casa de Amigo? Isso, estava com casa de amigo passeando um pouco e agora estou voltando. Graças à magia do ano que inicia, as promessas de uma transformação do modo de viver e nos costumes dão mais trabalho do que certo. Mas é sempre uma boa oportunidade de renovação e fé. A gente sempre faz plano de esperança, mudanças de vida, né? O nosso país está aí um pouco tumultuado, mas o que a gente tem que fazer é ir para a igreja e orar. E agradecer a Deus que estamos vivos, né? E que possa dar muita esperança para esse povo tão sofrido, né? Tá aí, né? As expectativas de 2023, né? Cada qual fazendo o seu passeio. O importante é passear, né? É.